. 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 Quando eu já falo pra galera que a gente marcou de se juntar em uma cidade só Olha velho, Jesus tá de médico Que vai todo mundo pra uma cidade Eu não Droga A gente já tava faltando Que isso velho Eu quero entrar no server Eu quero um médico Eu quero abrir o jogo Calma filha da p*** Calma filha da p*** Coitado filho Agora eu ri Eu ri e chorei Chorei Eu não quero ouvir o jogo Eu não quero ouvir o jogo Eu acho que tem respite 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 Pronto Não, não faça Não, não faça isso Podia colocar pro subsegundo Vocês vão ficar aí no carrinho Eu vou lá pra base deles Fui É? Eu vou atrás, seu b*** Só porque você falou Eu vou atrás de piro Desceu o piro em você Ah, eu não matava no Lapu, mas não conseguiu Eu tenho um spy de mim Puto spy, meu deus Já era o teleporte de vocês O cara ia me matar no Lapu, mas não conseguiu Esse engenheiro correndo, pega esse engenheiro pelo amor deus Você tem um Mario me seguindo também Uou, você também Uuuui 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 Malinho Jison seu Jison seu Oi Tá de demorando O que eu fiz aí? Ai, que susto Puta susto Uuuui Uuuui O tetafone tá atrás de mim Correndo Tá difícil Ele joga bem de para Ah, mano, não spy Se o cara joga bem de para é um c*** Não, não, porque ele joga bem Eu preciso dar ar blast Se jogar na parede já fica difícil Ah, que isso, velho Que foi isso? O cara nem precisa jogar bem O cara nem precisa jogar bem O cara nem precisa jogar bem Nossa, quem... Quem que tá no meu time? Ninguém? Estou forever alone no time aqui Ai Não precisa jogar bem Se ele for uma mula e saber usar o que machado e o Dark Blast Ai pegaram? Como você deixaram isso? Seu inimigo recebe o momento adicional Que droga Eita Eita porretilha Eita porretilha Vem cá, Jumari Ah, tem dois Spy e eu tomei um CRÍTICO DO GIZONSE Eu não sei, eu to de boa ali sambando ali com os Spy e eu só vejo uma bolinha brilhante vindo assim explodindo Tipo, parece que ele sabe que eu to ali, tá ligado? Ele só jogou ali e explodiu o bagulho e falou foda E o que que pegou eu? Tipo, vai falar, vou jogar ali e ver se pega alguém, tá ligado? Aí ele pegou eu Ah mano, eu to sem meu kit, não dá pra jogar sem meu kit não Tipo, logo a porra da chique e crítica que ele pega É no movimento, velho Eu fiz 4 pontos O GIZONSE tá me caçando com ser chique e crítica Chateado Nossa Isso vai explodir Nossa senhora Mano, eu to com meu kit eu vou morrer em tudo Oh, delicia mesmo, puta que pariu Sabe aquela coisa que você usa o DR, mas no mesmo tempo você tira? É o que aconteceu com ele Ah tá, vai, 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 vim Fiz bastante disso aí, meu deus, eu morrei Ai meu deus Vai de mim, vai de mim, vai de mim Vai de mim, sai de mim Ah não, ah não Ah não 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 Ai Vem Ah, matei na pau mesmo, não sei onde ele vai ficar pulando com o macaquinho Macaquinho Ah, fica na panela, a pau Ah, fiquei preso, oh, oh, maravilhosa Ficou preso nos 3 lados 3 Oh, sou de nas costas, sou de nas costas Nossa, tomei um teco de um outro e vou pro outro lado Vá tio Chico, vá. Tô indo. Vá uma gazelinha. Ah, o Spy. Ai, tomei. Não. 3 de vida, cara. Vou fazer o quê com o 3 de vida? Spy, Spy, Spy. Spy, Spy, descendo aí. Spy, Spy. Esse puto joga muito bem Demoman. Porra. Ai, ai, fodeu, fodeu. Pega ele. Valeu. Eu fiz o que eu fiz. Ele concorda. É pra você falar que não. É pra nós ficar debatendo se joga bem ou não. Me larga sozinho agora não. Que isso, que isso, gente. Ai, a gente fica debatendo. É gostoso. Tão fiz. Tá ficando estranha essa conversa. Ai, tomei muito gostoso agora. Hum, tá estranho. Tá ficando estranha essa conversa. É, os caras não acertam nada. Ai, fodeu. Opa. Derrupei tudo. Matei tudo. Matei tudo. A. A. Tem de chance ficar no time red que é pra todos os youtubers ficarem junto. Não, eles se separam. Mas eu não vi. Ai. Eu quero ser do coxa. Eita porra. É, um que me vai. É, um pipoco mesmo deve estar tendo um tiroteio da porra. O gordo levou no carrinho. Aí mano, porra, você deixa o porra de um gordo encostando no carrinho. Aí o São Paulo ganhou, precisa ter uma festa, filhos. Ui, vixi, vai virar purpurina pra todo lado. O São Paulo é lindo, tá? Eu só preciso saber. Vai virar muita purpurina. Eu só uso porque eu torço pro São Paulo. Por quê? O que? Não faz sentido essa porra. Mas é quando você sente o sofrimento que você pode falar, entendeu? Ele vem, tá? Eu tô chique! Como pode voar tanto stick em cima de mim? Ah, não, eu não tinha nada feito por três terços da vida já. É impossível uma bosta dessa acontecer, Jigong. Justo eu, tio Chico. É, por causa das stick. Olha lá o outro, spy check, porra. Spy check, porra. Eu tô doido, faz o spy check. Eu tô assim. Pode encarço, tio, e não deixa ele jogar. Deixa o Teta procurar ele. Ai, eu quero algum boota isso aí. Deixa o Teta cacar ele, jogar Blast e mete a flay gun nele. É gostoso ver isso. Que rage, tá? Mas porra, quando essa porra acontece. Ai, quanto esse spy, meu Deus. Eu senti. Eu senti alguém me apalpando. Ai, 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 ai. Lola, 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 lola. Puta merda. No, 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 no. Ai, cu de vida. Eu revele, eu revele lá, Systems. Ai, help, 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 help. Esse spy é muito maroto aí, spy. Ah, qual é? Ui! Sai! 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 Quantos backstab? 5 backstab! Que porra nenhuma! Ai! Tomei na cara! Ai, eu tô jogando um pouco! Eu tô jogando um monte de pipe aleatório aqui, filho! Pô, mano, eu devia ter estrange parte de amigos mortos, hein? Quem acha? Eu também acho! Ah, uma boa ideia! Vou mandar! Opa! 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 Ele também reflete! Na boa, vou precisar de Jison, eu vou andar com uma classe que não precisa de loadout. Ah, Demo Meio! Tem que jogar de Demo Meio, velho! A coisa menos provável é o Jison! Aí vai lá do Dicarpo! Tá vivo esse Hellboy! Sai de mim! É estranha essa história! Ih, fodeu! Quase até ganhando! Sai fora, bicho! Sai fora! Pô, que que é isso, irmão? Desculpa! Pô, que que é isso, irmão? Pô, pensei que que é isso! Pô, pensei que que é isso! Pô, pensei que que é isso! Foi que lindo! Nossa, é esse Face Stab, cara! Que que foi isso! O bagulho foi muito monstro, cara! Tem quantos Spies? Tem dois já? Dois Spies! É dois Face Stab com um Heavy, cara! Que que foi isso! Ah, pronto! Vai lá o Goro, jogar de Demo Meio e erra! Que maluca ali em cima! Pega ele, alguém, pelo meu Deus! Eu não tô de Soldier, cara! Se não que tá nem voando! Pega! Pega! Toma, filha da mãe! O que te impede! Foi mal aí! Heavy, Heavy no carrinho, Heavy no carrinho! Ah! Eu sei que tem um Heavy no carrinho, mas eu tô tentando... Sobreviver ao Testa! Ao Testa! Não sai um Chris quando eu preciso dele! Ah, e aqui deu mal pra ele, né? É garrafinha! Não, não é um garrafinha ali! Não, não! Corri! Para por cima, para por cima! Boa! Ah, que isso, cara! Onde eu vou é um negro! Ah, mas o Anguiner fica com o controlador, mano! Tem que perder tudo mesmo! Ah! 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 Ah, olha, eu ganhei ele! Ah! Ah, euื! Ah! Ah, daher! Ah! Ah! Ah, ah! morre o cara invadiu gostoso haha nossa quanta gente vermelha ali em baixo uuuuuh só pra saber que é um Jijun, seria só ver aquele capacete dele ah não, você é essa piscada nossa headshot tá aberto Chico gostei esse capacete ó o carrinho, heavy o carrinho nooooooo que heavy é esse cara que nem viu nada eita porra, apreciei de sniper agora randommente ai que porra fugas verdes fumantes tem sword por cima na janelinha nossa tem muita gente por cima na janelinha ai 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 f*** o ninja rosa me pegou oi oi ai 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 queria ta com meus equipamentos pra conseguir matar velho não 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 queria começar queria abrir o jogo cara meu loadout coitado meu filho acabou tem uma bo... tem uma bo... oi 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 wani oi oi com oi dizer oi de deixa eu de de vou pede Não tem como você forçar alguém a mudar de fácil? Oi! Não tem como você forçar alguém a mudar de fácil? Eu vou ver lá depois, isso aqui me xingou aí que eu fui me ver e que a gente perdeu por minha causa, eu vou ver, velho. Que que esse manco falou, velho? Eu vou papar a bundinha. Não tô entendendo porra nenhuma, né? Nenhum, velho. Que esse maluco? Que esse maluco, velho? Tira ele daqui! Tira ele daqui! Tira ele daqui! Tira ele daqui! É porque... O que a gente se esvende por trás da gente? Muito obrigado! Ele vai liberar! Vai? Aham, ele falou que vai liberar. Só não aguardo! Só não aguardo. Nenhum vai de médico comigo? Puta cake, demora tanto pra escolher! Aí, vai, vai 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 vai! Eeeeeeeeh! Sapata porra! Eeeeh! Só te der draft bosta! Ah, enquanto o nego que indivídua, que eu faço com isso? Nãouuu. Que indivídua, que eu faço com isso? Isso não é vida Não Como é sempre Nossa mano, tô sempre dominado Nossa, é logo o Teta que eu saio pra sempre Ah porcaria Tô com tanto lag que eu nem consegui dar backstab Mas meu single de out não foi jogar não Ai 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 Na hora do meuspecific John Fight eigenlijk Já sei com tanto as minhas coisas E ai 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 eu bottle É ai 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 hum Atalhes ai 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 Como é agulha Como é que eu pato velho Ah Нуедa Opa Não, eu não quero, ele dá para o alto, tem medo. Eu falei! Não, 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 acabou de desistir, que puta que pariu, Elon! Não, não, mano, fiquei nervoso. Ele me dominando forte. Tirei a dominação já. Ah, que isso, velho! Que bosta! Esse heavy de Holong, cara, que merda! Tem que ser assim, um time da hora, velho. Olha esse pai, todo maroto. O que é esse Pikachu, velho? Não é do clã, mano. Ele já fez a tag, ele não é do clã. Vai lá, vai lá, vai lá. Que certeza, velho. Tem, velho. Já, velho. Pode pular, pode pular. Ai, estou tomando tiro aqui. Ah, cara, o 3 de clã mesmo é isso. Ai, fodeu. Só não volta, só não volta. É, tem um ridículo. Vem aqui não, moço. Ele é um carinha legal, velho. Pena que usa pegs sem permissão. Ai, ai. Ele é um tag, um ladrão de tag. Para, time. Leva o carrinho. Vai, time. Pode vir, calibre. Só tem um rego. Eu não sabia que era Spy. Meu Deus, velho. Sabia que era Spy. Sabia, posso ir. Ah. O cara sai da base mirando em mim, velho. Não, não. Não. Eu gosto de Spy com relógio comum. Nossa, valeu, nossa, valeu. Spy, uma flor. Nossa, mano, tomei 70 de dano só com o Hot Clouch, velho. Morri. Pariu, velho. Spy é tipo uma flor, mas você dá um peda lá de mancha. Sério, velho. Coisa mais filosófica, né? Uma flor. Foi, foi muito filosófica. Foi bem profundo, cara. Gostei, velho. Mas é verdade, você dá um peda lá de mancha, velho. Eu acabei de ver os Gizons aqui. Ai, ai. Descendo o pênis. Baroto serenérico. Ah, socorro. Apaga. Apaga o fogo dele. Esse Jesse deve ser mulher, né? Eu acho, né? Nossa, é só pular no carrinho lá, G? Pula no carrinho, pula. Pula no carrinho. Carapulou, morreu pra centre. Ae, mais um. Só cuspi. Só cuspi. Vai. Ah, eu vou... Mira com o MB, mira com o MB. Como se fosse fácil. Lá vai eu. Nossa senhora. Ah, é dois fogos de launch. Não, não, não. Não, por favor. Que desmonte o que você tá fazendo, rapaz. Que cara lagado do corvo. Morre pelo mundo. Tio Chico, por favor. Ele foi tanto crítico. Foi só um tom de sorte, Tio Chico. Que isso, tio. Não, não pode. Menos gusta. Ai. Menos gusta. Tio. 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 Ví que tem cara que... Ai 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 ai.. Eu vi essa, velho. Pô, vou deixar ir embora. Você viu a sombra também, Spot? Oi? Você viu a sombra? A SPY, eu acho. Do SPY, na parede? Se você tem SPY aqui. Ahhh, não. Eu vi a sombra. Tem uma sombra na parede. Tipo.. Porra, como é a sombra tá fazendo ali. Eu levei os dois no meio da face, velho, eu levei uma granadinha e uma pleriganzada. Fui foda essa, cara. Como que faz isso, velho? Eu fui pular, mas... Tô morrendo pra Demomins. Ai. Ficou nervoso. Ai, fiquei sem pipe, fiquei sem pipe. Tá cheio. Ai, ai, fodeu, fodeu, fodeu. Ai, tomei. Cara, é muito barco. Puta de rua long, velho. Ai, 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 tudo na boa, gente. Vou dormir, velho. Ah, não, eu vou dormir. Eu vou sair também, cara. Se vai chegar eu não posso mais usar o microfone. Não, vai ter que todo mundo escorrer. Não vá, Punch, não vá. Muito obrigado aí, cara. Você é bem divertido. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Que... Não, velho. A live tá acabando também, velho. Eu só vou gravar se for a gente vai... Como você faz isso de zonso, porra? Talvez eu vou gravar ela. Ah, eu chamo, você não responde. Como que faz isso, cara? Que isso que você tá fazendo aí? Parado, dá de mim, cara. Parado, não tem nada que... Ai, mano, veio um Pyro, velho. Um crítico, mano. Ai, mano. Eu fiz aqui em tema... Parado, cara. Nossa, é muito Pyro. Vou limitar essa porra, é um Pyro. Nossa, o Gilson nem tá gravando. O Gilson nem tá gravando. O Gilson nem tá gravando. O cara tá louco. Eu tô saindo, cara. Falou aí pra vocês. Uma boa noite. Falou. Valeu, Funt, valeu. Falou. Falou, Funt. Vai. O cinema aí... Ah, não tem, desculpa. Já para aí. Falou. Ô... Ô, tio Chico. Oi. Tio Chico. Tio Chico. Ô, acertei um crítico no Soldier. Ele não morreu, velho. Ele é mágico, mano. Ele até nem é Jesus. Pra jogar mais bacon? Fique invisível. Fique invisível. Agora, Tio Chico. Que isso, mano. Dá nem tempo de puxar o DR, velho. Não ia adiantar também. Ah, tá. Entendi por quê. Nossa, da mãe. Bem que eu escutei isso, velho. Eu escutei aquele barulhinho. Eu falei... Eu sei da onde que é. Também não ia dar certo também. Aquela porra piscando, voando ali. Aí, meu jogo finalmente atualizou. Depois de... 3 horas. Aí! Ah, sabe que era você não. Não é o SPAR. Ah, não! É o primeiro Red Coulsão que eu vejo. Sério. É cara, de SPAR não dá pra jogar não. Tem muito par. Não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Tá. Porra, tomei um recoletido. Spike, pera. Meu! Droga. A live acaba meia noite? Meia noite 15 ou 25. Tá, mano. Tem que caindo. Sério, agora. Não dá não. Tô aqui dormindo. Meia noite. Vou acabar antes, né? Tem problema nenhum. Não, acaba meia noite então. Não, acaba meia noite então. O que acontece antes? 11? Faltam 8. Faltam 8 minutos. Tua live é caminhada. Parece que a gente tá esperando ano novo. É uma alegria. Pô, é mesmo né, véi? Podia... Não, não, não. Sabe o que a gente podia fazer, galera? Já com a companheira do time aqui? Pijão, pijão, pijão... Pijão, pijão... 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 Aí sim. Aí se ficar offline, já sabe? Acabamos no ar. A gente morre fazendo o live de Team Fortress 2, esse mundo acabou... Tem que acabar feliz... É? Fosta aqui, véi. Eu tô com um de diferença pra mim ficar negativo nessa porra Se eu viajar depois de você eu liguei Skype no celular Meu Deus Pairo Largado Que cinco de vida? O que que eu faço com cinco de vida? Eu tô vendo sua cabeça cair daqui Eu aposto O que eu faço com cinco de vida cara? Sério? Aí vem aqueles Scouts e começa a te matar no taco Se liga que bosta Sério Caiu um corpo de um Demoman aqui É o Gizons Ai Eu tô longe filho Pai, saindo na minha base é isso mesmo Eu escutei o barulho de Demoman Não saí de nada Não saí de nada Mal que falam no vamo time Se eles tão defendendo Tipo ninguém tá me pegando no carrinho Não faz muito sentido Ai que legal Não vou sair Não vou sair Não vou sair Vou ler a live Ah tá Ai novidades mano cara Oi Street Fighter E tá aqui Não Isso é o Spades mano Nossa que da hora O que? É o game É o game Ai fodeu Hummm Por favor O que? Ai tanto surgiu esse maluco me seguindo É o game já entrou O cara deu do limbo mano Não Não se liga agora Esses Spades tem metralhadora Tem tipo uma metralhadora fixa Olha o Spyro Tem os mapas muito loucos Tem bazuca Dá pra dar rocket jump? Se não der eu não posso Acho que dá Tem sniper Tem forte Cara tem muito nego lá velho Eu gosto de metralhadora pequena Olha esse WM1 Cara que raiva que me dá E tem pirâmide Pirâmide Pera que pirâmide Pera que pirâmide? Eu já vi Spyro lagar Mas esse Demoman Pode Tinha um macaco que mandou falar o nome dele no live Tá bom Vamos lá vamos ler aqui Cheguei meu Deus épico com Mythos tá Porque o nome do seu canal é Ponto G E você sabe o que é um Ponto G? Claro que eu sei que é um Ponto G Claro que eu sei que é um Ponto G Me ajuda aí né Jesus Jesus É um Ponto G no meio Exatamente 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 Ai Pra cadê o Pânico e o Chuchu? Aí deu O Pânico tá... Sei lá cadê o Pânico e o Chuchu tá trabalhando Pegaram o Pânico ou não Não Vocês conseguem... Ah Eu já vi Rocket Mas nem aquele time que solta Road Gente É um Pânico Eu queria que ele jogasse de pé aonde Quanto de vida mano Como que eu fico Pirlo com vida tão rápido? Ah... Falou Pikachu Falou Pikachu Falou Pikachu Falou Fodeu, 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 fodeu Fodeu, fodeu Fodeu, fodeu Ah, vou morrer Não morri Live acaba em 3 pilota Oh Jesus Vai acabar meia noite Meia noite Jesus Só não fode Ah, vai espalhar atrás médico Aí médico Tá vivo esse fã É Ai, como que eu errei isso Quem é, quem é Que isso, véi Sou eu, adivinha né Droga Hum, Hedgehog nesse capacete brilhante Ah não, não Não pode, morri Merda Aí, entrei finalmente Faltando quantos minutos pra acabar, live vendo? Não, agora faltam 2 minutos Aí ó Sai, para de me ligar no vídeo da live stream Sai filho da puta Não Deixa que essa parte de acabar, faltam 3 minutos aqui pra acabar Ixi Minha Ranja tá toda bugada, ai que delícia Ai que delícia aquele cara ali ó Toma um headshot Toma esse shot de piroca Toma esse shot de piroca Toma esse shot de piroca Tchau, tchau Tchau, tchau É muito amor É muito amor Não tem, não tem Ah, já pegaram A espai atrasa aí, de soldi A espai atrasa aí, de soldi Tem um backstab bem bonito viu Não queria falar nada não mas Vai 5.3% do chico mano 5.3% do chico mano 6 Ai caraca Ah, um uber Um uber Um uber charge Uber charge Explode maldito Nossa tio Chico fez um Fez um bagulho lindo ali Nem vi o que foi, mas ficou bonito Ah velho É uma borra pro rocketzinho Xixi Ah Falta 1 minuto e 10 segundos para live acabar Olha por 3 lados Tá cronometrado assim? What the fuck man? 1 minuto e 5, 1 minuto e 4, 1 minuto e 3, 1 minuto e 2 Caraca, ia faltando 1 minuto e 5 e 6 Não, 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 não Acabou Tem que pra eu cagar um critico Bora, bora ganhar, bora ganhar Fodeu Espera, espera, espera Caraca 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 Mêniu Caraca 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 É, esse é o Fortaleza. Eu tenho que acordar pra ir pra escola como um BOI. Puta, deu uma vaca. Peraí, como que o BOI faz? Que isso, velho. Que as panas de novo? Depois eu vou ter que pegar todos os niggas dos canais de um de cada um e colocar na porra da descrição. É, exatamente. Vai na live e já tá tudo recortado. Ai, meu Deus. olá pessoas da live a gente vai para mim fechar o vídeo para pegar os links toca minhas bolas que eu te mostro meu chinlong mike lb pode te inscrever meu deus aconteceu um cara me chamou de janeiro na rua o que você fez eu tenho 27 anos eu tenho 75 anos se você pergunta eu tenho 92 quem é o melhor spy vou ser o pânico tem cara não sei quem é o melhor spy qual que é o spy melhor que eu ninguém velho esse é o boladão o top eu sou o pior do mundo Ivan da Silva e o Bittencourt, você já tocou no pôr do G eu sofro o bully do Spyro provavelmente sim eu sofro o bully do Spyro socorro, me acorda debaixo é mano, eu sofro o bully deles eu sou um coitado nós temos tirado a inteligência inimiga opa recebeu pô G-Spoi me matou 3 vezes cara G-Spoi isso G-Spoi puta desgrila G-Spoi G-Spoi pôr G-Spoi G-Spoia nossa, deu uma travada a bruxa então carinha deu um jabá muito louco um jabá o jabá é de lei G-Spoi 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 eu sou um bom né cara, sou retardado pra caralho G-Spoi põe aqui, 5273 fala tio Chico, seu gostoso G-Spoi 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 eu vou rodar, o bully quer não gosto do forno Tem fove 80? Tem fove 80? Tem. Se não me engano vai ter 90, né? Normal é 90. Tem mais. Tem. Tem console, comando de console. The Blade Elite, só vou dar like. A voz do Yellow é sexy. Isso. Eu sou sexy. Eu sou sexy. Muito sedutor. Eu sou sexy. É sexy, né? Parabéns. É tipo isso. Oh, eu vou desligar então aqui, que minha filha também tem que ver. Tá vendo o que? Sim, senhor. Então valeu, assisti. Beleza. Valeu Yellow, valeu tio Chico, valeu coisinha. 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 Pequeno Fido. Pequeno Fido. O Tionisco. Ele morreu, quer dizer. Ele morreu. Que isso, velho. Fala a boca tio, para de prometer no meio das coisas. Então, ninguém falou pra você, tá? Vixe, nossa. Vixe, que moral. Que moral. Vai deixar. Vai deixar. Ai. Tem que acostumar com ele, mano. Tem que ficar aqui. Molagem, acabou já? E o Tionisco. O que você cairo voando? Acabou? Acabou. Para o Jesus. Para o Jesus. Mais em? Eu fiquei respondendo. Tô gravando, velho. Vai gravando, vai gravando. Não, vai ficar grande. Não gosto de coisa grande. Você não curte? Não, eu pensei, não curte. Por que não, cara? Tem uma coisa crítica, velho. Cadê a foda? Olha uma intel ali, olha Olha eu peguei Eu to fugindo O Chico está de arco Como você sabe Isso, velho Pelo, pelo, ai caraca Eu passei correndo Porra Sei lá Vamos ver, live dentro da live Play do Oh galera, vou ter que ir Valeu ai quem Quem ta ai, pela live Valeu filho, valeu o meu spot Valeu, eu ia ler pep Valeu Jesus Pepe, cara, eu vou louco É que pepe é um amigo meu, a Skype Valeu Jesus, valeu Que empate frutoso Beijos Beijinhos Ai ai Vou colocar pra você agora filhoto Falou pra vocês, boa noite ai Tchau 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 Tchau